A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aos cinco anos mudou-se com a família para a cidade de Angu, onde cresceu em um ambiente de negócios e finanças, que um marcou com uma certa profundidade. Sua mãe, uma romancista, que conseguiu uma relativa notoriedade, ao ficar viúva, transferiu residência para Vesma, onde passou a viver com extrema liberalidade. Só o perral não concordava com as atitudes da mãe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todas as suas boas qualidades são estragadas pelo orgulho e tornam-se inúteis para o mundo, unicamente porque a senhora não pode coibir-se de atormentar toda a gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ideia foi descrição A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Contrariou também. Jesus fez a mesma coisa. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, é todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Isso é uma lição de moral. Jesus passou. Ainda tem que interviver. E tem que pedir a mãe que o filho atende. A mãe que não deu valor ao filho. Hoje tem uma regalia no meio dessa gente. Se tornou santa sem trabalho. Com ignorância. Que ignora o trabalho do filho. Trabalho altamente genial. Foi o ser mais superior que a que pisou. Eles não tiveram essa apreensão. A mãe. Os irmãos. Na história não fala de José. José não saia atrás não. Eu que se dão. Eu vou lá atrás. Mas mãe sempre é mais sentimental. Ela saia procurar. Isso ainda tem esse relato dela. Mas José não saia procurar não. É dor de deixar mais se ver a tua mãe. Cuidar nos seus afastos. É isso que acontece com a gente. A gente espírita. Que estuda. Que pesquisa. Né? E que não dá preço a essas ilusões. Né? Não dana. A gente atira como maluco. Deus não diga. Eu tenho mais esse carinho topo dos meus familiares. Não. Para o que sabe deles que eu sou. Para o que sabe. Todos os pensadores sérios são assim, meu amigo. Não é valorizado, não. Olha o que vai te ensinar o próprio Jesus, né? Nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Nenhum profeta é bem aceito. E é verdade. Nenhum grande homem é bem aceito na sua própria terra. Sobretudo com aquele que convive ao lado. Não é por acaso que sopra aqui, né? Na hora da coquentação da mulher dele. Referia-se. Ó, infeliz é o homem. Que vive com uma mulher chamada Xantipa. Xantipa é o irmão dela. Era a forma de desabafar. Xantipa. Xantipa é o Xantipa. Conheço outro também que vive atormentado. Né? Para convengar o nome. Aí para desabafar, chegar para a mulher e dizer Olha, tudo Deus consente, mas não é para ser. E foi verdade. E um dia acabou. Exterminou. Isso é para um tanto para o outro. Já estava separado mesmo psíquicamente. Ideologicamente. Né? Só estava agradando a sociedade. Fisicamente. Marcando presença de um homem e de um lado. No outro dos casamentos. A ideia, o sentimento, o pensamento. A ideologia longe um do outro. Agora eu pergunto. Sai desse mundo. Chega no mundo espiritual. Vai ser diferente? Ficam assim. Um atormentando o outro. Um abscidiando o outro. Né? A obsessão que se instaurou. Tendo o plano físico. Se proganda. Né? É fortalecido lá no espírito. Do ignorante. Do ignorante. Desde que saia fazer isso aqui. Como o próprio Jesus. E outros. E rompe mesmo. Pouco importa. Que eu seja tido como um maluco. Um doido. Uma bestalhada. Como um otário. Como eu e outros. Né? É taxado mesmo. Porque eu sou ninguém. O que importa? Né? Isso. É para aqueles que aprendem a fazer com o meu Deus. Meu pai. Minha mãe. Meus irmãos. É aquele que faz a vontade do meu pai. É aquele que aspira pelos mesmos ideais. Esses que são verdadeiros pais e verdadeiros mães. Verdadeiros mães. Até porque o laço de família não se fortalece no mundo espiritual. Viu? Não. Pensem você. Vocês. Que marido e mulher que estão desencarnados no mundo espiritual. Vão continuar marido e mulher não. Filho e pai. Vão continuar filho e pai não. É todos irmãos. É tudo filho de um só criador. Certo? Esse negócio de parentesco aqui. Nossa. É só uma greva terrestre. Não pode. Se reproduzir. Sem que não seja com o termo de papai e mamãe. Tem que ser assim. Entendeu? Pronto. Essa que é a verdade. A passagem de Schauperhal pela universidade foi fulgurante. Depois de seus atentos com o amor e o mundo tornou-se sombrio, cínico, suspeitoso, obcecado por temores e manias. Não podia ouvir barulho, diria a propósito em sua obra, o mundo com vontade e representação. Uma obra do autor. Olha o que diz ele. O barulho é uma tortura para o homem de pensamento. O barulho é uma tortura para o homem que pensa no suporte ao barulho. Desconvertendo-se profundamente. Não possuía família, nem pátria. Nesse, em Schauperhal, como educador, afirma que ele fora absolutamente só, sem sequer um simples amigo. Em 1813, deixa-se contagiar pelo entusiasmo de Jean Gaultier, autor de Teoria da Ciência pela Guerra contra Napoleão e pensa em alistar-se. Rebua, porém, em vez de ir para a guerra, resolve escrever uma tese de filosofia, a que deu o título de a quátua raiz do princípio da razão suficiente. O princípio da razão suficiente é a lei que causa e efeito em quatro ângulos. A, lógica, com uma determinação pelas premissas. B, física, com uma determinação do efeito pela causa. C, matemática, com uma determinação pela estrutura, pelas leis da matemática e da mecânica. Não falei do barulho? Não. Olha a tormenta chegando aí. Tá vendo? Qual é a tortura chegando aí? O homem, o pensamento saiu. É o inferno. Então, certo assim. Aqui é assim que fala o professor, os obsessores estão estimulando. Estão dando a bênção aí. Olha a bênção deles. É assim? Não é assim? Aqui é real. Aqui é o vivo. Aqui não é matéria comprada não. Conforme as bênçãos que a gente vê aí, o cara que eu mesmo conheço, muitos, né? Que não é, não tem as cores, que atribui, chega na televisão, no rádio, aí eu fui maconhido, ladrão, assassino, uma patroa, ali, escraço, estupador. Entendeu? É grande ou não é isso alguém? Não é assim, gente? É grande ou não é isso? Conta a bênção, irmão. Não é isso que a gente ouve? E ali, eu fico pensando, meu Deus, como é que cabe tanta miséria em cima do cidadão? O que é isso? O cara tem vergonha de falar tanta desgraceira, que ele já foi, que ele já fez, entrei na igreja e me souberto. E quem não fez nada, já fez que tá perdido. Bernardo mesmo nos contou, que viu um chegar na televisão, no programa desse, que me julgou. Ah, eu, depois que entrei, não vou dizer nenhum nome, na religião e tal, eu, comprei uma loja, um choque, tenho casa, comprei fazenda, comprei caminhão. E aí, Bernardo, perguntou aqui, eu conheço a criatura, meu Deus do céu, eu conheço ela, não é nada daquilo. Aí, quando ele se deparou com ela, olha cá, você tá querendo enganar quem eu vi você na televisão e falou. Pra que? Eu conheço você, rapaz. Não é que você falou coisa dela. Você está querendo enganar quem? A criatura não fez, não é? Claro Claro Inclusive eu vivo também fazendo questionamento Por parte desses pregadores Das curas fabulosas Exercidas por Jesus Nos eventos dentro dos Dos estádios de futebol Me lembro, na época de 80, 86 Se concentravam nas fontes novas da vida Como foi aqui, né? Na Bahia, que é a fonte nova Lugar que abriga 70, 60 mil pessoas E lá, na oração forte Saia cadeirante Indivíduos de moleta Tudo andando Tudo andando Aí, tem uma emissora aqui Que não suporta muito Essas inverdades Se deu a pesquisar esses Que saem dali Largando as cadeiras e as moletas Quando ele vai chegar O cara é de outro lugar Que vinha Para simular que está na cadeira E roda nas moletas Para dar uma adoração Jogar uma noeta As cadeiras rodam e saiam Atribuindo que foi Jesus Que curam por ter uma adoração Os pastores que estavam lá E aí, indicaram E aí, indicaram Um brasileiro, né? Já gosta de Levar vantagem em tudo Sem fazer força Aí, lotava Lotava, meu amigo E claro Enricou essa gente Né? Quer ter mais certeza A respeito Dessa Razão financeira? Uma entrevista À revista Fobre dos Estados Unidos Que ela contou O ranking esse ano Dos líderes religiosos Mais ricos do Brasil Todo mundo Ela está em cima Dos milhões É dois milhões É nome do comércio Chamado religião É por isso que não gosta De mim, né? É por isso que eu sou doido Diz, né? Minha choque de ar É tudo é malucado Né? É por isso que eu Estou te sonhando De pensamento Não fui, né? Sonhando de raciocínio Que pensa Que pesquisa Que corra atrás Da verdade Nunca me tornei Nem vou me tornar Maria vai com as outras Acreditar Simplesmente Que falaram Que eu quero ver Vou pesquisar Para ter certeza Para ter Essa é a minha atitude Sempre foi assim Desde menino Não dava Que eu vou me dar Né? É o homem de pensamento Né? É por isso Muitos Desses homens Têm poucos amigos Quando não têm São poucos amigos Eu estou No mundo desses Não tenho Alguém assim Que eu posso apontar Como meu amigo Eu não tenho É muito raramente Aquilo que eu Confio Né? Porque o amigo É aquele que você confia E na sua cozinha E no seu quarto Na sua sala Tenho a liberdade De entrar na sua casa Esses são Eu não tenho Por enquanto Não tenho Muitos Eu posso fazer isso São pouquíssimos Raríssimos Ao pôr dizer isso Eu ia ao meu São raríssimos Muito Só perra Não tinha nenhum Não tinha nenhum E a moral Ainda Se referindo Ao quarto ângulo Do princípio Da razão suficiente Está relacionado A lei de causa E efeito E o último ângulo É a moral Com a determinação Da conduta Pelo caráter As universidades Voltavam ao grande filósofo E às suas obras Uma flagrante indiferença Com o tempo Porém Reconheceram-lhe O valor Que é isso Que muita gente Não está sabendo fazer Com a ciência espírita Reconhecer o valor Que ela tem Né? Ele se esperava Ele esperava Por isso Há muito tempo Lia tudo O que ele dizia A respeito Em 1854 Richard Wagner Oferece-lhe Um exemplar Em que Escreve algo Sobre o juízo Do filósofo Sobre a música Aos 70 anos De idade Ele era famoso Em todo o mundo Os críticos Do imortal Autor de um mundo Com vontade E representação Raramente Referem-se A sua inclinação Ocultista Ocultista Raramente Refere-se A sua inclinação Ocultista Né? Que é Conhecimento Do Espírito Da imortalidade Da existencialidade Do ser Após a morte Da paligienesia E a reencarnação Né? Reencarnação Há poucos dias Eu estava conversando Com Um camarada E aí Ele puxou a conversa Poxa, Luana Eu estava na fila Estava na repartição pública E estava conversando Com O colega Poxa, Luana Interessante Nós somos privilegiados Os nossos antepassados Não tiveram Desenvolvimento Tecnológico Que a gente está Experimentando hoje Eles não alcançaram O celular Que se comunica A distância Do outro lado A gente Fazendo O celular Está se comunicando Passando informação Né? Olha aí A fonte nova Belíssima Que espetáculo Um luxo Lá dentro Né? A gente vai assistir Um jogo Sentado em uma cadeira Bem confortada Eles não alcançaram Essa tecnologia Esse avanço Né? Isso é injusto Aí disse Não, meu amigo Não, não Isso se der Por força do processo Da evolução Que nós alcançamos Que nós alcançamos Mas eles não estão Com isso Retardatário Não Não estão Injustiçados Não Até porque eles Ressurgirão De novo Ao palco Das reencarnações Para experimentar Essa tecnologia Que você cita Como nós estamos Experimentando hoje Pelo processo Da reencarnação Eles reencarcarão E quem são Hoje os nossos filhos Os nossos netos Os nossos filhos netos Senão os nossos descendentes Reencarnado agora Deus é justo Jamais Deus Usaria de privilégio Né? Jamais Usaria de privilégio Agora se não Admitir o processo Da reencarnação Fica estabelecido Não é justiça Eles não tiveram A oportunidade De alcançar Essa beleza Que nós estamos Alcançando Né? A era da cibernética Que é um espetáculo Não é verdade? O desenvolvimento Ah, é interessante Essa semana Eu estava pensando Ui, xipófago Hoje está sendo moda Né? As televisões Mostram aí Abertamente Todo o campo Do país Se tem Indivíduo Que nasce Integrado Um no outro Olha Meus tempos Meus 54 anos de idade Eu tenho Era raro O tempo Deu mais novinho Meninho Era raro E quando havia Havia uma Ave Maria É uma coisa Guardar de sete chaves Faz-se uma coisa Né? Hoje não Aí me perguntou Será Será que o xipófago Será que o erro da genética Também está evoluindo? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas o pastor Estava com trinta e poucos anos Já tinha Fui de faculdade E tudo Pois é Eles agora estão até se visitando Essa semana A televisão mostrou Um casal Que teve um Duas meninas Que fez a separação Que estava pegada pela barriga E elas foram visitar Um outro também Que são homens Dois homens Que estão também Pegados pela barriga Né? Foram até visitar Ele está Eu tinha em média Uns dez anos De firma Trabalhando No hospital E O colega Viu Uma cena dessa Foi levado para o setor De anatomia Para fazer o estudo Eu não acabei de sair daqui Uma criança Já falecida Estava lá Na conserva Para fazer o estudo Quando ele viu Ele se apavorou Me chamou Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Passei uma coisa Do outro mundo Vem cá E eu também Eu conhecia Nunca tinha visto Vi pela primeira E tomei Eu com um pavô Vem cá Vem cá Que coisa Fim maria Que coisa Que horrível Vem cá Que monstrosidade Depois Eu estou aqui Eu estou aqui Me mostrou Outra Acabei de sair daqui Do pescoço Saiu uma outra cabeça Cabeça legítima Por tudo perfeito Era uma menina Estava já falecida Bem na vida Parece que nasceu Outra Na atleta A outra cabeça Saiu daqui Do pescoço Hoje a gente Hoje a gente vê Abertamente Em números expressivos Eu me pergunto Será que Segundo Ciências Materialista Isso é fruto Do erro Da genética Eu acho Que foi Espeitado Às oito Que não deu certo Não vivem nada Aí saiu Torco Saiu assim Desse jeito Aí eu pergunto Será que O erro Da genética Está evoluindo também Fazendo mais Gente errada Aí eu me lembro Isso aqui na mente Eu não sei se vocês Viram Um rapaz Que tinha um rosto Desse lado De esquerda Desse lado Da direita Passou Nos Estados Unidos Já tem um bom tempo Aqui do lado Não sei dizer Se fosse do lado Mas ele tinha Na face A expressão De um outro rosto Dava até para fazer Isso Só expressão É Tinha na forma Meio de um rosto Era nariz É só formato Na verdade Não é O erro Da genética Que está evoluindo São os seres Criados por Deus Que estão em processo De evolução É Em processo De evolução Porque essas criaturas Que nascem Além Não são criaturas De boazinha Não Merecer Nascer Naquele estado Não O criaturas Comprometidas Muito comprometidas Para com a lei Divina E mereceu Por força De uma expiação De uma Reparação Nascer Daquela forma Nós que temos Exemplos Aqui Eu não vou dar nome Se eu der Ave Maria Vão querer Desgrandar Quem foi o personagem E chegou aqui Os Espíritos Trouxeram Para preparar eles Para reencarnar Assim Na condição Nas condições De xipófago Né E depois Ainda trouxe A mãe Que ia receber Bradana Aqui Que não queria receber Esse monstro Não quero receber Essas monstrosidades Não Mas todos Isso que prometiam Para com a lei De causa e efeito Era necessário É um processo De evolução Que está sendo Estabelecido Essa escritura E resgatasse As miserabilidades Que cometeu Em outras encarnações É por isso Não é erro de genética Não é injustiça divina Não é fim de mundo Como falam por aí Etc, etc, etc São seres Em via de progresso Essa é a verdade Em estado De progressão Claro Espiritual Né Vamos lá Os críticos Do imortal autor De um mundo Com vontade E representação Raramente Referem-se A sua Inclinação Ocultista É aí É aí Entretanto Que Que tanto Lutava Por aplausos Posiciona-se Amadurecidamente Numa expectativa De identificar As causas Reais E transcendentais Da existência Escrevendo Escrevendo Visto Como o resultado Subjetivo Da percepção Do homem Ele chegou A afirmar Que Qualquer um Que Olha aqui Uma resposta Chegou Chegou a afirmar Que Qualquer um Que Ainda Duvida Dos fatos Relativo Ao Magnetismo Animal É o mesmo É o mesmo Não é E a Clarividência Não deve Ser encarado Como alguém Que duvida Mas sim Como um Ignorante Né Né Você O professor Hans Bender Da Universidade de Friburgo Citado por Martin É bom Afirma Que Sopperhaus Encerrou Os Acontecimentos Ocultos Ou Encarou Os Acontecimentos Ocultos Comestando Entre As Experiências Humanas Incomuns Que Permitem Ao Homem Penetrar Na Direção Em Direção A Natureza Do Universo Em Sua Introdução A Obre De Schopenhauer Que Se Intitula Escritos Para Psicológico Rande Bender Esclarece Que o Filósofo Discordava Da Ilustração Presunçosa Do Século Dezessete Que Procurava Banir Todo Ocultismo Né Para A Cesta De Papéis Da Estupidez Pré Científica Do Homem No Ensaio Relativo A Indestrutibilidade Da Vossa Verdadeira Personalidade Pela Morte Conclui Conclui que Se Deve Encarar A Personalidade Interior Do Homem Como Não Podendo Ser Ferida Pela Morte E Com Existindo Fora Do Tempo E Do Espaço Da Se Vim Na Existência Do Espírito Uma Coisa Lúdica Né Ao Examinar A Momentosa Questão Paligenésica Isso é A Reencarnação Reporta-se A Platão Olha Teoria De Platão Teoria Das Reminiscências Lembrança Do Passado Só se Lembra Do Passado Que No Passado Existiu Mas se Pode Ter Uma Reminiscência De Algo Que Não Aconteceu É Óbvio Se Eu Tenho Uma Reminiscência Do Ander É Porque O Ander Existiu Para M Né É Óbvio E As Tradições Induz Admite Que Unifica Todas As Suas Contradições Óbvio Unificar Se Tornar Um Não É Todas As Contradições É Em Essência Tarefa Da Filosofia E E Foi Justamente O Que Aconteceu Com O Advento Da Filosofia Espírita Ainda Quando O Grande Pensador Alemão Tentava Neste Plano Desventar Mistérios Do Ser Três Anos Antes De Desencarnar Saíra Alume Em Paris França O Livro Dos Espíritos Onde As Cogitações E Expectativas Dos Grandes Construtores De Ideias Como Schopenhauer Locke Voltai Kanji Reggio Encontraram Lógicas Amplas E Refutáveis Certeza Homens Que Pensam Se Sente Acabado Com Barulho É Assim É O Inclusive Racional É O Hum E A gente Fica Por Aqui Volta A Segunda Parte